E traição, você aceita traição? Por exemplo, você é ciumenta, se você tiver uma relação mesmo assim... Essa falta é muito engraçada, porque eu sou uma pessoa muito liberal. Eu vivo um relacionamento aberto com você, tranquilamente. Só não me faz de besta. Então, a gente vai começar um relacionamento aberto desde o começo. Você vai ser honesto comigo desde o começo. Falar, olha, eu não estou afim de ficar só com você, você também não precisa ficar só comigo, a gente pode sair transando com quem quiser. Mas quando a gente estiver junto, só vai estar nós dois. Seja honesto. Eu não gosto que me façam de besta. Tu não gosta daquele cara que está contigo e olha uma mulher passando, o cara galinha? Não, o cara faz isso já um trouxa. Eu não gosto daquele cara que me cobra uma coisa que ele não me dá. Ele me cobra fidelidade, ele me cobra respeito, e ele come a primeira mulher que ele vê na rua. Então, ele é um filho da mãe. Entendeu? Porque, tipo assim, você cobra, mas não dá. Então, você cobra respeito e não dá respeito. Então, eu não gosto disso. Mas você, se ele é capaz de ser fiel a um homem só, por exemplo, você... Sim, se ele me comer direitinho todo dia. E se um dia ele falhar? Aí vai ser problema. O cara, mano, feio, Robert. Estava tudo certo. Eu já tive sete caras broxando na minha mão. Sério? Teve? E aí, como é que foi? E aí, foi só uma vez para cada um que eu... Quem dá a segunda chance é Deus. Eu não.